A retomada do julgamento foi determinada pelo ministro Dias Toffoli e ocorre depois que a PGR mudou seu entendimento e se manifestou ao protocolar a denúncia contra, vir apresentada pelo próprio órgão em 2018. Para a PGR, apenas o relato dos denunciantes não é suficiente para receber denúncia após as alterações introduzidas no pacote anticrime. O julgamento do recurso estava paralisado desde 2020, quando Toffoli pediu vista. À época, o STF havia formado maioria para negar provimento ao recurso e tornar o réu substituto. O ministro, que agora integra a segunda turma, volta ao colegiado para o julgamento. A análise definirá se Lira será fato réu no processo, que envolve a apreensão R-106 mil dinheiro com assessor parlamentar em 2012, quando ele tentava embarcar no aeroporto Congonhas, São Paulo, com destino à Brasília pela companhia aérea Bilhetes, financiada pelo deputado federal. Ao ser preso, o assessor disse que o dinheiro era de Lira. Na época, Lira, que era líder de seu partido, afirmou ter pago as passagens do assessor, mas disse não ter conhecimento do valor. Em fevereiro deste ano, os advogados Lira interpuseram recurso na ação, argumentando questões trazidas pela Lei 13.9642019, que não permite o recebimento de denúncia baseada apenas em denúncia empregado. O recurso apresentado é o que será julgado pela primeira turma do STF.